Música Conhecer soluções que colaborem com o desenvolvimento da gestão pública no município ou com algum dos seus serviços, como saúde e educação. A esperança de conseguir mudar o cenário atual foi o que motivou mais de mil pessoas, entre profissionais e estudantes, a participarem durante três dias da 10ª edição do CONSAD, no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, em Brasília. E não é que a ferramenta para ajudar esses profissionais estava bem ali, no estande do Conselho Federal de Administração? Recentemente, a autarquia divulgou um estudo para ajudar no diagnóstico dos serviços que precisam ser melhorados dentro de cada município brasileiro, incluindo a capital federal. E teve gente que participou do painel Governança Inovadora dos Municípios para compreender melhor a ferramenta. No meu caso, que eu faço consultorias abrangendo eleição municipal, então esse índice é muito relevante para a gente fazer um diagnóstico do município e dar uma posição de como a gente pode compor um plano de campanha. A gente comparar as melhorias e as possibilidades de alavancar, no caso, a gestão é excelente. Hoje o índice é muito baixo e acho que é possível, através dessa análise, tentar melhorar. Na tela, o município e seus indicadores. Gastos de finanças públicas, qualidade da gestão e desempenho. Essa foi a forma encontrada pelo Conselho Federal de Administração para despertar a curiosidade dos profissionais do 10º Congresso com SAD de Gestão Pública para visitarem o estande do CFA e conhecerem de perto o funcionamento do índice CFA de Governança Municipal. O estudo foi elaborado pela Câmara de Gestão Pública da Autarquia e tem como objetivo orientar prefeitos e gestores públicos nas ações para o desenvolvimento do município. Divulgado recentemente pelo Conselho, o IGM tem repercutido positivamente em todo o país. Para o coordenador da Câmara de Gestão Pública, Rodrigo Moura, que acompanha o índice desde a criação, a repercussão foi uma surpresa. A gente não esperava essa repercussão tão imediata que estamos tendo. Em todos os lugares que nós apresentamos o índice, nós só temos recebido elogios em função da facilidade da leitura do que o IGM proporciona, a facilidade e a importância também que ele permite aos gestores públicos avaliar o seu município, diagnosticar o seu município, em que áreas ele pode melhorar, fazer um diagnóstico de suas políticas públicas. Então, realmente, eu acho que o grande ganho do IGM foi a facilidade da interpretação desses dados, que são dados relevantes, mas que de uma forma lúdica, de uma fácil consulta online, permite ao gestor e à própria população também avaliar o seu município, fazer um diagnóstico e comparar o seu município com outros municípios visando buscar as melhores práticas. Música 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 Música